Sombra, frescor, fruta E flor verde Mas cor com sal e ardor Maçã na macieira, pera na pereira Vida na videira e dor Na segunda-feira, gambas na mangueira Vou em madureira Nó cego na nogueira Pare na barreira Saia na saideira Cordões na cordilheira Primas na primeira Mas não posso supor O rei dará O sol de noite Algarço no mar Féu mal Mas tô O sal como um tempero Samba no terreiro O meu fruto salva a dor Do Rio de Janeiro Desse brasileiro Que é também merecedor Eu respondo certeiro Arde mais primeiro Vida ao salteiro Você de corpo inteiro Amor verdadeiro Seja lá quem você for Seja lá quem você for Eu respondo certeiro Eu respondo certeiro Eu respondo certeiro Eu respondo certeiro